A mãe foi pra onde? Eu vou botar o tutu Ganhar o que? Pra tutu Pra que? Eu vou botar a batada Ela vai comprar o que com o tutu? Ela vai comprar o que amanhã? Comprar a de noni? A mãe foi pra onde? A mãe foi pra onde, fio? Paganha, faz assim Faz A mãe foi pra onde, nego? Tem que acontecer isso, namorado Tem que fazer isso, você não é tonto? Empur a perna aí